Nada de janela Deixa a casa aberta O sorriso dela Essa casa perfuma Madrugada chegou sem você aqui Você não ouve nada do que eu digo Amanhã pode ser que a saudade vá embora Nada faz sentido Se nós nos entendemos ou não Tanto faz Fala mais comigo Fica do meu lado Não vai embora nunca mais Eu me encanto é com tua presença Ontem mesmo eu sonhei contigo E cantando uma história colorida Sob um céu azul de vidro Eu me encanto é com tua presença Nada de janela Deixa a casa aberta O sorriso dela Essa casa perfuma Madrugada chegou sem você aqui Você não ouve nada do que eu digo Amanhã pode ser que a saudade vá embora Amanhã pode ser que a saudade vá embora Amanhã pode ser Amanhã pode ser Amanhã pode ser Amém.